Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha muito pedida, muito esperada aqui neste canal que é do Acnesil Protetor Solar, um protetor solar que viralizou nas redes sociais principalmente pelo preço, na época que ele viralizou ele custava aí 23, 25 reais já teve gente que me contou que comprou por 14 reais e ele vem com 60 gramas então, realmente um custo-benefício maravilhoso, né? mas aí o que aconteceu? Viralizou, todo mundo foi atrás, né? oferta e procura, o que aconteceu com o preço dele primeiro ele sumiu, eu mesma procurei no mercado, em todas as farmácias aqui perto e olha que perto da minha casa tem muita farmácia eu fui em todas, gente, eu não encontrava quando eu comecei a encontrar de novo ele já estava 34, 38 reais então, já era essa questão do preço por 34, que é o que a gente vê em média, 34, 35 reais ele acabou pareando o preço com um velho conhecido nosso que é o Anasol FPS50 o Anasol eu posto direto nos meus perfis de promoção por 33 reais e também vem com 60 gramas então, eu vou aproveitar nesse vídeo de hoje hoje eu vou descrever o Acnesil, vou falar tudo dele pra vocês e no final, eu vou fazer uma breve comparação com o Anasol porque eu sei que muitos de vocês aqui já usam, já gostam do Anasol ele é ótimo pra pele oleosa e aí pode ficar naquela dúvida poxa, já que o preço é o mesmo, a mesma quantidade será que vale a pena trocar? será que o Acnesil é melhor? então, eu vou fazer essas duas coisas no mesmo vídeo a resenha do Acnesil e depois a comparação com o Anasol e se você está chegando no canal através desse vídeo muito prazer, eu sou a Luciana Villela o meu objetivo aqui neste canal é fazer com que você conheça os produtos da melhor forma possível pra decidir se compra ou não se vale a pena se é aquilo mesmo que você pensa porque dessa forma, quando você for comprar você tem menos chance de errar e aí você economiza o seu dinheiro então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no Youtube inscreva-se no canal ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo e eu também quero te convidar pra seguir minhas redes sociais estou deixando aqui todas pra vocês e especialmente eu quero destacar os meus perfis de promoção gente, tudo que eu mostro aqui eu sempre posto diariamente links, cupons de desconto links que dão desconto com preços excelentes muito melhores do que aqueles que você vê na farmácia no mercado em geral então vale a pena seguir porque lá você tem ótimas oportunidades é o Promos Lu Vilela no Instagram, no Telegram e se você quiser participar também dos grupos de WhatsApp é só deixar um recado aqui pra mim Lu, eu quero entrar no grupo do WhatsApp que eu vou encontrar o seu comentário e deixar o link então vamos começar a resenha do Acnesil FPS30 Acnesil é uma linha de produtos voltados pra pele acneica do laboratório CIMED que tá bem famoso por viralizar produtos nas redes sociais o famoso CARMED enfim, isso aí tem sido uma estratégia do laboratório pra fazer grandes vendas e foi o que aconteceu com o Acnesil Acnesil, gente, é até bom eu aproveitar esse vídeo aqui já que os produtos de cuidados com acne são muito famosos eles têm dois produtos que são muito conhecidos secativos pra espinha um é um gel secativo que tem ácido salicílico e é um cosmético já o outro é um Acnesil peróxido de benzoíla a 5% gente, cuidado ele é um medicamento e como todo medicamento você precisa ter prescrição do seu médico pra usar e também uma orientação muito específica porque é um produto mais forte ele, por exemplo ele não pode ser usado por quem já usa já faz tratamentos com outros ingredientes como retinol ou ácido retinóico ou por quem usa Roacutan nossa, sua pele vai ficar arrebentada se você ficar misturando peróxido de benzoíla com outros ácidos esfoliantes então é um medicamento não saia comprando e usando da sua cabeça porque não vai funcionar então eu já queria começar esse vídeo falando esse destaque porque Acnesil é bem popular muito famoso mas não é aquela coisa que você pode sair seguindo dicas de internet não, tá? o peróxido de benzoíla é medicamento tá? já o outro é um pouco mais tranquilo mas também exige cuidado já que é um gel com a ação esfoliante né o ácido salicílico ele também vai ter uma ação similar a do peróxido de benzoíla porém nesse caso tá um pouco mais fraquinho e mais brando então dito isso este protetor também tem indicação pra pele acneica e olha gente já começando a comparação é um acabamento bem tranquilo muito similar ao acabamento do anassol vamos aqui pra descrição da composição primeira coisa é o FPS30 e o FPUVA não é divulgado oficialmente eu não encontrei essa informação mas deve ser em torno de 10 né já que ele atende a legislação de um terço do valor do FPS em relação aos ingredientes quanto aos filtros UV ele é considerado híbrido porque ele tem os dois tipos de filtro os filtros orgânicos ou também conhecidos como químicos são em sulizole optinoxate uvinul A plus uvinul T150 tinossorbe S e tinossorbe M e como filtro inorgânico ele tem o dióxido de titânio ele tem dois ingredientes aqui que são bem interessantes pra pele oleosa o ácido lático que é um alfa hidroxiácido e também a sílica esses dois podem ajudar no combate à oleosidade no controle também do brilho ele tem como antioxidantes um extrato de semente de café e a cafeína e ele não tem adição de perfume mas ele tem um cheiro na verdade é um cheiro que é da própria formulação mesmo você sente mais quando você tira o produto da embalagem não é forte não é nada polêmico mas eu só estou dizendo que tem mesmo sem ter perfume não é totalmente neutro mas eu acho que depois que seca na pele é bem tranquilo aproximando para fazer a aplicação vou aplicar aqui no meu rosto todo ele não promete resistência à água mas vocês vão ver vou fazer um teste aqui da água na minha mão que eu apliquei anteriormente para deixar secando eu apliquei aqui na minha mão ele não derrete em contato com a água ou com suor e eu achei também que ele é bem discreto ele fica transparente vocês vão ver aqui na hora que secar que vai ficar a minha pele sem mancha sem aquele véu branco isso aqui que vocês estão vendo é só na hora de espalhar mesmo mas depois que seca fica bem tranquilo e ele tem um acabamento bem tranquilo também eu gostei viu gente eu peguei dias de muito calor aqui fui com ele para a academia para ver como é que ficava com a pele mais melada de suor eu não suo muito a ponto de pingar mas eu suo a ponto de ficar melada com aquela vontade de tomar banho e ele não incomodou de jeito nenhum só finalizando vou esperar secar um pouquinho que aí ele leva um tempinho aqui para secar e depois vai assentando na pele ficando mais transparente voltei ele já está seco o toque está bem tranquilo para quem conhece o anassol é bem parecido é aquele filme que não some totalmente na pele mas que fica seco você sente se você ficar colocando a mão aqui mas o ideal é não ficar passando a mão mesmo viu gente isso vale para qualquer protetor mas está bem tranquilo para a pele oleosa é uma boa comparação tá o anassol inclusive gente pode ser que esfarele isso é uma coisa que acontece com o anassol em algumas situações e pode acontecer também com o acnesil aconteceu comigo quando você usa algum produto por baixo e o filme acaba brigando o acnesil também esfarelou mas isso pode acontecer e tem jeito de consertar só você procurar vídeos aqui eu tenho dois vídeos falando sobre isso sobre esfarelamento de produtos de protetor solar algumas soluções para você resolver quando isso acontece tá então tem solução não precisa deixar de usar o protetor por causa disso agora aproveitando que eu estou aqui com o acnesil e com o anassol eu quero fazer algumas comparações eu até pontuei aqui gente e vou ter que ler aqui para não esquecer nada tá o preço então vai ser a mesma coisa com a mesma quantidade e o acabamento é tranquilo para a pele oleosa então isso eles têm em comum mas o que eles têm de diferença o anassol tem aquele chamado cheiro de praia tá isso pode incomodar algumas pessoas e o acnesil tem um cheiro mais neutro como eu já mencionei aqui é bem tranquilo o acnesil tem fps 30 anassol tem fps 50 ah mas o anassol também tem o fps 35 não acho bom como 50 tá o 35 esfarela demais até sem nada então eu acho ele bem chatinho então por isso que eu estou comparando com o anassol porque eu acho melhor é outra coisa acnesil fica mais transparente o anassol algumas pessoas já reclamaram comigo que deixa um véu branco em mim ele fica discreto porque eu também sou bem branquinha então ele não não tem contraste com a minha pele tá mas se a pele é mais escura esse contraste aí vai pode aparecer outra coisa o acnesil não derrete em contato com água o anassol derrete tá então ele vai deixar seu rosto branco se você sua muito se você tiver contato com água ele derrete não tem resistência nenhuma vocês viram gente que eles alternam vantagens e desvantagens aí você tem que ver o que é prioridade para você já que o preço é o mesmo né a quantidade é a mesma os dois ficam legais na pele oleosa então o que é mais importante para você ah não Lu eu me sinto mais segura com o fps maior então anassol ah não não suporta o cheiro de praia então acnesil então você tem que definir as suas prioridades porque tudo no mesmo protetor você não vai ter tá então gente eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você se você gostou curta compartilhe e deixa aqui seu comentário se você já conhece um dos dois se você já conhecia a fama do acnesil tá e eu quero saber a experiência de vocês porque isso é muito legal completa aqui a minha resenha um beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser